Olá a todos, hoje eu trago informações a respeito do mercado de reposição na segunda semana de fevereiro de 2019. Com a chegada de fevereiro havia uma expectativa de maior firmeza para as cotações no mercado do boi gordo. Entretanto, esse cenário não foi concretizado na maioria das regiões, inclusive com quedas nas cotações em algumas praças pecuárias. Nas praças onde houve esse cenário de queda, os negócios no mercado de reposição esfriaram e chegaram, em alguns casos, até pressionar para baixo as cotações das categorias de reposição. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, por exemplo, no fechamento semanal da segunda semana de fevereiro, a cotação do bezerro de desmama nelourado com 6 arrobas cedeu 0,8% e 1,6% respectivamente. Por outro lado, nas regiões onde o início de fevereiro foi melhor para o mercado do boi gordo, a procura por negócios com reposição aumentou e as cotações ganharam firmeza. Caso do Pará, por lá, as cotações do bezerro de desmama subiram 2,6% desde o início do mês. Além do mercado do boi gordo positivo, o clima também tem ajudado na melhor condição das pastagens, fato que favorece a procura. De maneira geral, para o curto prazo, vale a pena acompanhar as condições climáticas e a recuperação dos passos. As chuvas voltaram em algumas regiões que sofreram com o veranico com a falta de chuvas em dezembro e janeiro. Isso tende a melhorar as condições das pastagens daqui para frente e pode gerar maior estímulo para os negócios no mercado de reposição. No entanto, o consumo de carne tende a ser menor na segunda metade do mês, estamos entrando na segunda quinzena de fevereiro, o que pode pressionar as cotações da rouba do boi gordo para baixo. Esse fato pode diminuir o apetite de compra dos recriadores invernistas. Então, o equilíbrio entre essas duas variáveis definirá o rumo das cotações no curto e médio prazo. Bom pessoal, por hoje é só. Eu sou o Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um grande abraço a todos e até a próxima! Um grande abraço a todos e até a próxima!